Olá, amigo. Olá, amiga. Nós estamos aqui para falar do que é o meu estudo, a base de tudo que eu faço. Meu mestrado, meu doutorado nos Estados Unidos está dentro disso. Paulo, o que? Sucesso humano, desempenho humano, performance humana. Não adianta você querer colocar um cavalo na corrida se não tem performance. Não adianta você entrar no jogo da vida se você não tem performance. Você precisa ser competente. Paulo, o que é ser competente? É competir. Está apto a competir de igual para igual com os melhores. Paulo, para ser competente é uma construção. E eu quero falar sobre isso. Não caia na armadilha do American Dream. American Dream, no passado, era o sonho prometido. Você ia sair de um país oprimido, na fome, na Europa, de outros lugares do mundo, da guerra. Vinha para os Estados Unidos, aqui você ia prosperar, criar sua família. Isso era American Dream. Hoje, American Dream se transformou numa armadilha, que é o quê? Consumo. Acesso ao consumo. Você sai do Brasil e aqui tem consumo. Aqui você tem carro bom, casa boa, roupa boa, você tem grife, tem acesso a passeio. E aí você vai, você ganha um trocado, um trocado, e aí tem um carro, tem uma casa. E você para de pensar, para de crescer, para de estudar, porque o teu consumo básico já foi suprido com a força do teu braço. Trabalha um pouco ou trabalha muito, ganha dinheiro e agora você consome. E aí o que é que você faz? Trabalha mais horas, ganha mais dinheiro, consome mais. O que é que faz depois? Trabalha mais horas, ganha mais dinheiro e consome. Porque aí você vai depois trabalhar ainda mais horas, você não tem mais dia, você trabalha 12, 14, 15 horas por dia, você não tem família, você não tem saúde, você não tem amigos. É trabalho, dinheiro, consumo. Trabalho e você entra numa vida desesperada, uma vida perdida, uma vida enganada, uma vida sem valor, que ela se baseia em três pontos. Trabalhar, ganhar dinheiro e consumir. E aí você vai destruir sua vida. Isso é a método de vida. Eu vejo jovens que, cara, tá fazendo que curso? Não, não, não dá. Eu vejo brasileiro, não, não posso fazer o método CIS porque é quinta-feira à tarde, sexta-feira o dia todo, sábado o dia todo e segunda-feira até de manhã. Eu não posso perder quatro dias de trabalho. Cara, porque você é pobre, você pensa como pobre, você age como pobre, você se comporta como um escravo, um escravo, um escravo do dinheiro e do consumo, um escravo da vaidade e do orgulho. Você não pode crescer porque você tem que produzir dinheiro para consumir mais. Quando se você entendesse que o sucesso está dentro de você, o sucesso, a riqueza está dentro de você, é um estilo de vida, uma maneira de pensar. Agora, quando você depende da força do teu braço, você trabalha, troca tempo por dinheiro, tempo por dinheiro, tempo por dinheiro, esquece, caiu na cilada, virou escravo, vai perder tudo que tem de valor. Por que as pessoas chegam aqui nos Estados Unidos com um ano e já destroem casamento? Trabalha em casa, arrumando casa, depois trabalha fora, chega exausto e não tem final de semana porque aqui qualquer coisa gera dinheiro. Trabalhou duas horas, tem dinheiro, cinco horas tem dinheiro, dez horas tem dinheiro. Aí o cara faz conta. Cara, e essa é a conta do brasileiro aqui e do americano também. Se eu trabalho cinco horas, eu tenho um tanto. Se eu trabalhar, eu tenho um tanto. Se eu trabalhar quinze, eu tenho um tanto. Vou trabalhar quinze. Para quê? Trabalho, dinheiro, consumo. Aí chegou nesse patavo, agora tem que trabalhar mais. E daqui a pouco você não tem mais casamento. Estados Unidos é o local onde mais há divórcio de brasileiros. porque trocaram a vida. Trocaram quem eles são, pelo que eles fazem, para que eles tenham. Vou repetir. Essas pessoas trocaram, trocaram quem eles são. Trocaram, jogaram fora quem eles são. Para que fazerem muito, para terem muito. Quem eles são como maridos, quem eles são como pais, quem eles são como esposos. Acabou, acabou. Acabou. Caiu num sonho, nesse conto do American Dream, do sonho americano. Então não caia nessa. E aí, cara? Vem cá. Vai. Vai. Dá um alô aqui. American Dream? Eu vou parar aqui, pode falar. Pode falar. Pode falar, fala. Parem. Agora o papai não pode. Só que você. Então me dá cinco minutos. Tá. Então não caia nesse conto. Invista 30%, 30% do que você ganha em investimento, para que você pare de trocar tempo por dinheiro. E depois, olhe, faça o método CIS. Americano, brasileiro. Brasileiro dos Estados Unidos. Hispano dos Estados Unidos. Americano dos Estados Unidos. Venha fazer o método CIS e descubra que a sua vida não se resume a trabalho e dinheiro. Isso é do demônio. Isso é do satanás. Trabalha o dinheiro. Viver por isso é correr atrás do dinheiro. É correr atrás. Servir a mamon, que é o deus do dinheiro. Não caia nessa cilada. Entenda que você tem que trabalhar a sua espiritualidade. Que você tem que trabalhar suas emoções. Que você tem familiares aqui no Brasil. Valorize isso. Que você tem um lar, filhos, cônjuge, namorada. Trabalhe isso. Cuide da sua saúde. Se exercite. Trabalhar. Quem corre atrás de dinheiro e trabalho é pobre. É uma mentalidade pobre, de pessoas pobres. Então fuja disso. Então vamos lá. Primeiro, invista 30% do que você ganha em treinamento, em educação. 30%. Depois, olhe para a sua vida e entenda que ela tem 11 pilares. Na hora que você só viver aqui trabalho e dinheiro, você virou escravo de mamon. E aí você caiu no sonho americano. Você vai destruir tudo que você tem. E você vai ser tão miserável, tão miserável, que você não vai ter nem dinheiro. Só vai ter bens. Só. Então fica atento. Se você achou esse vídeo importante, manda com o número de pessoas que você conhece nos Estados Unidos. Manda para os seus amigos aqui na América. Manda. E manda para os brasileiros que pensam virem para a América. Se eles virem para cá, venham atentos para que eu não caia nessa cilada. Combinado? Combinado. 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 Combinado.